O que me dá pra perder, minha mulher quer fazer, é o que é que as consequências Resultar de tofilés, quando o fim me deu um estresse, perdi minha paciência Por me faltar o respeito, na mulher eu dei um jeito corretivo do meu modo O quarto deixei trancado, a 15 de apresentado, então agora que eu vou me ativar A sala é o sexto lado, em mim não tem desculpa, minha peça é a chuva A verdade ninguém curta, sofre do rústico e desvergatou Nossa, até não ser simpático, ou digo, na hora Poesia brasileira, nossa caipira cultura Aqui a branca estou chegando Avise a tristeza agora Vim trazer a alegria Eu e a minha viola Eu e tem mulher que namora, quem tem por mim para lá Quem tem a roça do mato, me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o bifocador, eu corto ele na escola E a mulher namoradeira, eu faço cor e faço embora Morena bonita, tu sente aberto, vai no pagode o ar onde é certo Eu cheguei um rolê diferente Eu não entendo acertada, eu não entendi nada Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas um dia o rio encontra Eu tô aqui pra gente continuar Pois vi o correndo o tempo e sentindo Ao querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seria a luz, a agulha e o vento E o que foi, virou o prefácio do que somos E é real, pra nós era o sol Foi com isso que destino eu gostei Mas desde o início sempre te contei Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas eu fiz Tentei arrancar meu coração E sem comprar essa paixão Tentei apenas sobreviver Sem você Mas não tem Não tem Não tem No último mar Tentei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL